Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017. O plano disponibiliza recursos para financiar a agropecuária nacional. Vamos acompanhar. O plano disponibiliza para financiar a agropecuária nacional. Hoje ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante? E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante? Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu ser, ó liberdade. Desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, colatada, salve, salve. Brasil, o sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela própria natureza, esbelas forte em pábio do colosso. E o teu futuro espelho é essa grandeza, a terra adorada. Entre outras minhas, tem o Brasil a pátria amada. Dos filhos, tem o seu sol, as meninas, gentil, a tronada da Brasília. Assistiremos, neste momento, a apresentação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. Bom dia a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, governador do estado de Alagoas, Renan Filho, presidente da Embrapa, Maurício Lopes, Cumprimento a todos os senadores, deputados federais, embaixadores, que nos prestigiam com a sua honrosa presença. Gustavo Chanca, representante da FAO no Brasil. Quero cumprimentar todas as entidades de classe que se encontram aqui hoje. Presidente da nossa OCB, Márcio Freitas. Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café. Federação da Agricultura do estado de Tocantins. Paulo Carneiro, agradeço a sua presença. Todos os servidores do Ministério da Agricultura. Os nossos gestores do Ministério da Conab, da Embrapa, da CEPLAC, do IMET. Agradeço a todos. Presidente do Banco da Amazônia, nosso querido Marivaldo Gonçalves de Melo. José Henrique Paim, nosso grande parceiro do Agro, do BNDES. Diretor de Área de Infraestrutura Social, Meio Ambiente, Agropecuária e de Inclusão Social do BNDES. Presidente Júlio Busato, lá do nosso oeste da Bahia. Presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia. André Rocha, presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do estado de Goiás. Vinícius Lages, diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional. Os superintendentes de Agricultura de todos os estados. Obrigado a todos pela presença. Produtores rurais, empresas do agro. Enfim, todos os nossos amigos, obrigada pela prestigiosa presença. Gostaria de iniciar as minhas palavras anunciando que para o Plano Safra 2016-2017, a presidente Dilma Rousseff disponibiliza aos agricultores de todo o país 202,8 bilhões de reais. recorde, respeito, reconhecimento. Estas são as palavras que têm muito a ver com essa solenidade e com tudo o que o governo da presidente Dilma vem fazendo pela agropecuária brasileira. O Plano Safra 2016-2017, que hoje apresentamos aos produtores rurais do Brasil, é um pouco de tudo isso. Os 202,8 bilhões de reais que serão postos à disposição dos brasileiros e brasileiras que se dedicam a produzir o alimento que chega às nossas mesas todos os dias, ou a roupa que vestimos, ou mesmo a energia que consumimos, é um recorde. Esse volume de recursos representa um aumento de 8% em relação ao que foi disponibilizado no ano passado. Mas nós teremos um aumento de 20% nos recursos de juros controlados para a linha de custeio. Serão 115,8 bilhões de reais de juros controlados, aumento de 20% para os nossos produtores. Mas é recorde não só por exibir valores que superam os anteriores. É recorde também por carregar uma boa dose do maior dos ingredientes do agro brasileiro, que é a inovação. Quando assumi o Ministério da Agricultura, em 5 de janeiro do ano passado, como a primeira mulher a conduzir o Ministério da Agricultura do meu país, tinha clara a minha missão e sabia que cada uma das dificuldades que teria que enfrentar para fazer as mudanças necessárias não seriam fáceis. Disse no meu discurso de posse no Ministério da Agricultura que o mapa teria os olhos voltados para a mais importante das peças da maior e mais eficiente agropecuária tropical do planeta, os produtores rurais. E até aqui foi o que fizemos, todos os dias, em cada uma das muitas reuniões com o setor, em cada audiência com as senhoras e os senhores, deputados e senadores que lá estiveram. Mantive o meu foco, respeito pelos homens e mulheres que produzem. Não perdi de vista que se eles tiverem sucesso na sua atividade, ganha a sociedade brasileira, ganha o nosso Brasil. E o plano que o mapa construiu, com o apoio dos demais ministérios do seu governo, senhora presidente, e com o diálogo constante com as cadeias do setor, é a prova de que estamos no caminho certo. Sei que as turbulências pelas quais passamos hoje tornam ainda maior o desafio de quebrar recordes. Mas eu sou testemunha que o seu empenho pessoal possibilitou que superássemos as dificuldades normais na construção de um plano tão amplo como esse. O seu empenho, presidente, nos permitiu assegurar aos produtores rurais o apoio de crédito que tornará possível, estou certa, uma outra safra histórica. E garantir, acima de tudo, o cumprimento do calendário agrícola brasileiro. O agronegócio brasileiro é um grande exemplo de articulação virtuosa entre o Estado e iniciativa privada. E o plano safra que aqui lançamos todos os anos é apenas o princípio de tudo. A maior prova do sucesso dessa articulação está na safra. Cada ano maior que colhemos no nosso país. Vou usar agora alguns slides para que nós possamos apresentar os principais números do que aqui estamos falando. Custeio e comercialização de recursos controlados. Um aumento de 20%, como disse agora há pouco, no valor de 115,8 bilhões de reais. Custeio e comercialização com recursos livres, juros livres, 53 bilhões de reais. Investimentos, recursos controlados e livres na ordem de 34 bilhões de reais. Sendo que juros livres chegará a quase 30 bilhões de reais. Os juros para os produtores. Nós fizemos uma conta reta e básica no aumento de apenas 0,75 em cada taxa praticada na safra anterior. Médios produtores, o PRONAMP, 8,75. Grandes produtores, 9,5. Comercialização, produtores e cooperativas, 9,5. Empresas e agroindústria, 11,25. E estocagem de álcool, que estamos ainda negociando e finalizando as nossas taxas. Aumento dos limites de crédito por produtor. Na safra passada, cada produtor, cada CPF, poderia alocar 1,2 milhão de reais por cada safra. Agora, teve um aumento de 10% e cada produtor, 1,3 milhão de reais. E no médio produtor, o PRONAMP, saímos de 717 para 780 mil reais nesta safra. Pecuária de corte, aquisição de animais para recria e engorda, que há dois planos safra. A presidente lançou como uma inovação, mas na linha investimento, agora é transferido para a linha custeio. Então, recria e engorda poderá ser tomado como custeio com as mesmas condições das demais linhas de custeio, ou seja, até 24 meses. Diversificação de fontes, pois nós não podemos ficar apenas restritos ao orçamento e ao Tesouro Nacional. Mas também a diversificação no que diz respeito à LCA. Tivemos uma inovação. O direcionamento de 35% da captação das LCAs deve disponibilizar ao agronegócio mais de 10 bilhões a juros controlados e 30 bilhões a juros livres. Títulos do agronegócio, certificado de recebíveis do agronegócio e certificados de direitos creditários do agronegócio CDA, que era uma grande demanda da Abrapa, da Associação Brasileira de Algodões, do Jacob, seu presidente, que eu aqui homenageio, em correção de moeda estrangeira, desde que lastreados na mesma condição. Isto, ao longo do tempo, poderá significar a entrada de recursos estrangeiros no Brasil a juros bastante compatíveis com os juros lá fora da ordem de 60 bilhões de reais. Isso é uma forma e um grande financiamento para a agricultura do nosso país, construída a várias mãos com a iniciativa privada e o governo federal. Agricultura irrigada e cultivo protegido. Teremos uma atenção especial, especialmente com as frutas e verduras, que todos os anos sofrem as suas intempéries, e também com relação à defesa agropecuária. E com o cultivo protegido, nós diminuiremos não só a aplicação de insumos, de agroquímicos e defensivos, mas também deveremos proteger melhor os nossos pomares e os nossos plantinhos de verduras. 550 milhões para agricultura irrigada e cultivo protegido, com recursos a taxas de 8,5% e longo prazo, para que possa dar viabilidade a essa atividade. No programa ABC, a grande inovação é que teremos uma linha específica para a produção de dendê, cacau e açaí na Amazônia. Pecuária de leite, uma linha especial, inovação, dentro do PCA, para a aquisição de silos e tanques de transporte. Antes, isso era permitido em outra linha, no Modern Infra, e tínhamos juros e prazos não tão compatíveis como o PCA. E café, também homenageando o Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, e todos os produtores de café do país, nós ampliamos, que antes era um limite de R$ 40 mil para R$ 320 mil para aquisição de conjunto de beneficiamento de café, caldeira para secagem, secador horizontal e terreiro de cimento e asfalto, para que nós possamos melhorar a qualidade do café no Brasil. Produzimos com imensa qualidade, e às vezes no beneficiamento desse produto, com equipamentos que não são corretos, modernos e inovadores, nós estragamos, entre aspas, o nosso café. E com esses instrumentos, nós mostraremos o Brasil que não só no plantio, mas nós temos, de fato, um café de qualidade também na hora de beneficiá-lo. Bom, eu gostaria ainda, senhora presidente, de mencionar a importância dos atos que serão assinados aqui posteriormente, que são atos que nós estamos estudando ao longo do ano passado todo, até agora, para que o Ministério da Agricultura, como nos comprometemos desde o início da minha posse no Ministério, por orientação e determinação da presidente, que nós revolucionássemos o Ministério da Agricultura, assim como a agricultura se revolucionou no Brasil inteiro. E nós estamos nessa empreitada diária em melhorar a nossa performance, em melhorar as estruturas do Ministério da Agricultura para dar agilidade ao atendimento do nosso contribuinte, que é o produtor rural e agroindústria brasileira, produtora de insumos e produtora de alimentos. Queremos não só modernizar os processos, as estruturas, mas nós queremos também melhorar a performance das nossas companhias. E, por isso, a Embrapa apresenta, hoje, um formato em decreto de nova escolha dos dirigentes da Embrapa, garantindo a meritocracia, assim como os dirigentes da Conab, garantindo a meritocracia, assim como os superintendentes federais da agricultura de todo o país, atendendo a meritocracia e também os servidores de carreira, protegendo a nossa Secretaria de Defesa Agropecuária, impondo que o Secretário Nacional de Defesa Agropecuária seja de carreira do mapa e que seja um fiscal federal da agricultura. Mas um dos maiores sonhos que nós realizaremos aqui hoje, um passo importantíssimo na independência da Embrapa, construída pelo próprio presidente Maurício, com toda a equipe, diretores e equipe da nossa querida Embrapa, a criação da Embrapa Tech, que é o primeiro passo no caminho dessa independência, que será uma subsidiária da Embrapa para que possa focar 24 horas, 48 horas na venda dos produtos que a Embrapa produz ao longo de anos e anos. Se a Embrapa fosse transformada hoje, se fosse transformada em uma multinacional, presidente Dilma, com certeza seria a maior multinacional da área de pesquisa no mundo e não consegue ter de volta em recursos financeiros para se autossustentar, o que significa esse ativo. E a Embrapa Tech vai permitir que todo esse ativo construído pelo Brasil através da Embrapa, com recursos públicos da sociedade brasileira, possa reverter na autossustentação da Embrapa. Não estamos, ministro Nelson Barbosa, dispensando recursos da União, mas nós queremos a nossa independência e aumentar os nossos recursos. E gostaria, senhora presidente, além de mencionar todos esses atos que aqui serão assinados, ainda tem a Força Nacional de Defesa Agropecuária, onde nós estamos montando a força de elípte do mapa, que será dotada de instrumentos de preparo e resposta em casos de emergências agropecuárias de caráter fitossanitário e sanitário. qualquer foco, qualquer evento acontecido ou ameaça de evento, essa Força Nacional, treinada adequadamente, com recursos destinados específicos do Ministério da Agricultura para agir, poderá entrar rapidamente em qualquer estado do Brasil, em qualquer fronteira com os nossos amigos vizinhos e poder agir rapidamente com metodologias e critérios para que nós possamos gerar confiança em toda a parte do mundo. Acontecer um evento, um episódio negativo no nosso país, num país tropical, que tem a proliferação de doenças e pragas disseminadas por minutos, nós temos que estar muito preparados para defender a nossa produção agropecuária da forma mais valente possível. E contamos para isso com todos os nossos servidores do Ministério da Agricultura. Mas, para encerrar, senhora presidente, eu gostaria de lembrar aos nossos amigos do agro, que tem tanta coisa para fazer no dia a dia e às vezes a memória nos falha. Nós temos o grande defeito de lembrarmos sempre daquilo que nós não conseguimos e esquecer todos os nossos avanços e todas as nossas conquistas. Esse é um hábito do ser humano. Mas, eu não posso deixar de lembrar, pois tive o prazer e a honra de participar, desde 2012, no segundo ano da presidente Dilma, da confecção do Plano Safra através, na presidência da CNA, com os nossos técnicos da CNA, nós construímos, ouvindo as federações de agricultura, que nós ajudamos e colaboramos e mudamos uma prática, que antes o Plano Safra era construído exclusivamente dentro do Ministério da Fazenda, com a participação mínima do Ministério da Agricultura. Hoje, nós, no governo da presidente Dilma, confeccionamos o Plano Safra do ano passado, dentro do Ministério da Agricultura, recebendo o ministro Levi na nossa casa. E, esta semana, para construir este novo Plano Safra, nós tivemos a honra de receber o ministro Nelson Barbosa da Fazenda no Ministério da Agricultura, com todo o respeito, para construir o nosso Plano Safra. E isso demonstra que o Ministério da Agricultura, senhora presidente, foi colocado definitivamente no primeiro escalão da esplanada dos ministérios, que era um grande sonho de todo o setor. Os números básicos, para que nós possamos guardar com mais simplicidade, diante da rotina turbulenta da nossa vida. Mas, durante todo o seu período, à frente da Presidência da República, os planos Safras, inclusive este que anunciamos aqui hoje, a presidente Dilma entregou aos produtores rurais, disponibilizou aos produtores rurais, 905 bilhões de reais de crédito, de custeio e investimento. Isso significou um aumento de 102% em seis anos, à frente da Presidência da República. Gastamos, para subvencionar esses 900 bilhões de reais, a sociedade brasileira investiu na agricultura brasileira, através dos recursos do Tesouro, investiu 43,4% desculpa, 43,4 bilhões de reais em subvenção nos 900 bilhões de reais emprestados ao produtor rural. De seguro agrícola, que são o tripé, crédito, subvenção e seguro. De seguro agrícola, a presidente Dilma aumentou em 100% os recursos para a subvenção do seguro agrícola no Brasil, aumentando a área segurada em 25%, somando um valor de 2 bilhões de reais em seguro agrícola. Mas quero, senhora presidente, como a senhora tem todo o conhecimento a respeito, lembrar aos amigos que o investimento de 900 bi, de 43 bi de subvenção, de 2 bi de seguro agrícola, os produtores do nosso Brasil responderam e devolveram à sociedade 2 trilhões de reais em valor bruto da produção. Hoje, 40 anos depois, e com o fortalecimento dos últimos 6 anos de governo, nós aumentamos e representamos hoje 53% das nossas exportações de todo o país. Representamos quase 30% do emprego nacional formal e representamos um quarto do PIB. Acho que não precisamos falar mais nada diante desses números. Os nossos programas, que nós lembramos com tanto carinho, o PSI, o Moderfrota, financiou até a safra 2015-16, 300 mil máquinas por ano, perfazendo o financiamento de 60 mil máquinas, enquanto no governo do presidente Lula foram 37 mil máquinas por ano, no presidente Fernando Henrique foram 27 mil máquinas por ano, a presidente passou de 27, 37, a financiou 60 mil máquinas por ano. A nossa agricultura de baixo carbono, para que nós posséssemos melhorar as terras degradadas, principalmente para a pecuária brasileira, que chegou até aqui e o seu esforço próprio, aparece uma luz no fundo do túnel, a primeiro crédito com condições de pagamento a longo prazo, com juros subvencionados para agregar valor as nossas terras em cinco anos, 15 bilhões de reais. O nosso programa de armazenagem, que foi criado na safra 13 e 14, já foram tomados pelos empresários, pelo cerealista, por produtores rurais, 10 bilhões, ponto 7 milhões de reais, até esta safra 2015-2016. Mas ainda gostaria de lembrar, senhora presidente, e prometo não falar tudo que a senhora fez, porque é muita coisa, mas eu selecionei os que devem ser lembrados. Com relação à regulação do país, nada foi mais importante na minha própria carreira política, importantíssimo para o Brasil, a lei dos portos, a mudança do marco regulatório na lei dos portos, que permitiu com que a iniciativa privada pudesse investir nos portos do Brasil. e hoje nós temos mais de uma centena de licenças já emitidas pelo Ministério dos Portos em construções, grandes empreendimentos no eixo Arco Norte, em Vila do Conde, em Miritituba, em Santana, em Itaqui, mas também em Santos, em Paranaguá, no Porto dos Santos, no Rio Grande do Sul. Mas quero lembrar ainda, presidente, que a senhora terminou e finalmente concluiu a Ferrovia Norte-Sul que sai de Palmas a Nápolis, a Nápolis, a Estrela do Oeste, que é uma coluna importantíssima para o nosso país. E a Hidrovia Tocantins, que será uma das maiores hidrovias do mundo, 1.500 quilômetros. O edital foi lançado com dificuldades no início, mas, enfim, várias empresas concorreram e nós já estamos com a licitação aberta e a empresa deverá começar a obra do Pedraldo Lourenço em Marabá, que vai permitir a navegação do Rio Tocantins no meu estado do Tocantins, atravessando o estado do Pará e chegando até Vila do Conde. Ainda me lembro da nossa luta de 17 anos de angústia e luta dura para a mudança do Código Florestal Brasileiro. E eu brinco com os amigos fazendo troça de que nós precisamos e tivemos que ter um presidente de saias para poder votar o Código Florestal Brasileiro. Implementamos o CAR, implementamos o PRA, demos uma oportunidade de descriminalizar os produtores do país que se tivessem um fiscal para cada fazenda e cada fazenda ser fiscalizada, ela seria autuada, ela seria multada, trazendo insegurança jurídica para os nossos produtores. E a presidente acompanhou pessoalmente, não delegou a ninguém o comando da aprovação do Código Florestal, privilegiando os pequenos agricultores com a escadinha da APP, das margens de rios, entendendo que as áreas de cultura desses pequenos produtores eram importantes para a sua alimentação e o seu sustento. Dando aos médios e grandes produtores a alternativa de se recomporem e verem as suas multas então suspensas, as suas multas e taxas. Mas também consolidamos na APP todos os empreendimentos que tinham sido construídos no passado antes de 2008. A lei complementar 140, que permitiu e colocou regra na vida nossa. Quem é que licencia, quem é que fiscaliza, o que é intenção do Estado, o que é do governo federal e o que é dos municípios. Porque nós vivíamos uma lacuna e uma confusão de multas no mesmo espaço territorial por três entes da federação. E quero lembrar ainda da ANATER. A nossa ANATER recuperada depois de tantos anos com o fim da extensão rural no país. Precisamos dar volume e força à nossa ANATER para que os médios e pequenos produtores do país possam receber a tecnologia quente e não a tecnologia já esfriada de anos e anos. E é esse fio condutor da assistência técnica com o Pronatec que foram quase 200 mil jovens formados em todo o país na agricultura, em áreas de agricultura, é que vão fazer com que a nossa classe média possa ser ampliada. Nós não queremos uma agricultura sem agricultores. A concentração ela é normal no mundo inteiro, mas nós também é normal no mundo inteiro, no mundo, o primeiro mundo, que a classe média possa ser ampliada e possa ser fortalecida. Não queremos a base da pirâmide empobrecida no campo brasileiro. Não queremos ser ilhas de prosperidade, nós queremos ser um continente de prosperidade na agricultura do país. Lembro ainda a regulação da rastabilidade, a nossa PGA, que fez com que dois anos seguintes, depois de sua implementação, nós pudéssemos aumentar em bilhões as nossas exportações de carne e couro. Numa grande parceria com a iniciativa privada, o Ministério da Agricultura e a CNA elaboraram a PGA, que é a plataforma de gestão agropecuária, e hoje não tem um, uma cabeça de boi, de vaca, de bezerro nesse país que não seja rastreada e que nós não saibamos aonde estejam nesse momento. E a prorrogação, ontem, por conta da implementação, senhora presidente, de um sistema moderníssimo de monitoramento da qualidade do leite no país. Como disse o presidente do G100, que é um grupo de representantes de entidades do leite. Nós saímos da idade média hoje, senhora ministra, o lançamento foi ontem. Com poucos investimentos, nós hoje vamos ser reconhecidos no mundo a qualidade do leite brasileiro. De cada município, de cada região, de cada estado em que condições de produção estão. E o Ministério da Agricultura vai poder amparar as regiões mais deficitárias, aonde o leite ainda não está na qualidade adequada, enviando assistência técnica, qualificação profissional. E por isso adiamos por dois anos a IN62 do leite para dar condições aos nossos produtores que cheguem a esse cadastro por cima e que sejam vistos no mundo como grandes potenciais de exportação. Porque nós conseguimos, o ano passado, pela primeira vez, com o apoio da presidente, com carta branca para negociar no mundo todo, nós conseguimos abrir Rússia, China e Japão para exportar leite do Brasil pela primeira vez na nossa história. Ainda me lembro com orgulho de que nós conseguimos derrubar o ano passado, encerrar, finalizar, enterrar todos os embargos contra a carne bovina brasileira. Não existe um país do mundo hoje que não possa e não deve comprar na nossa carne. Porque temos competitividade, nós temos volume, temos regularidade, temos pesquisa. Ainda me lembro do marco regulatório do SISB. O SISB que permitiu aos pequenos agroindustriais do país a vender os seus produtos entre municípios e estados com uma nova formatação que uma nova regulação do Ministério da Agricultura. Nós não podemos tratar de forma igual os desiguais. As grandes empresas exportadoras e os pequenos laticínios, as pequenas agroindústrias espalhadas às centenas, dezenas e centenas por todo o país terão a condição também de ter o seu documento, de ter a sua certificação para chegar ao mercado consumidor. Tinha tanto mais coisa, presidente, mas eu vou parar. Eu quero encerrar as minhas palavras mais uma vez dizendo que com muito orgulho eu pude participar de tudo isso. De ajudar minimamente a construir, modestamente a construir tudo isso. Aquilo que é a minha paixão, a minha alegria, que é a nossa agropecuária e os agricultores e produtores de todo o país. E dizer, presidente, que muito me entristece de ver as acusações à sua pessoa de lutarem para tentar tomar o seu mandato por dois motivos, sendo que um deles foi por ter ajudado, investido e acreditado na agricultura brasileira. este se isso for verdade e se isso se concretizar, eu quero ser corresponsável nesses atos. O que foi através da CNA e como ministra que sugeria a presidente Dilma em vista na agricultura que a senhora terá retorno direto na economia brasileira. A senhora terá empregos, a senhora terá exportações, a senhora terá PIB interno, valor bruto da produção altíssimo. Não deixe de investir porque a senhora vai reconhecer o seu ato no futuro. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos no momento. Nós não estamos aqui para receber os louros do momento e da hora. Quero dizer a todos os amigos, como já disse em alguns lugares, a popularidade vai, a popularidade vem, mas a dignidade e a honra se forem um dia nunca mais retornarão. E eu quero dizer que tenho orgulho de estar do seu lado, que tenho orgulho de ser sua ministra, tenho orgulho de ser sua parceira, tenho orgulho de ter a senhora como presidente do Brasil. Confio na sua honestidade, confio no seu espírito público e principalmente tenho uma convicção do legado que a senhora vai deixar para o Brasil. Muito obrigada por tudo. Aplausos 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 Essa foi Aplausos 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 Assistiremos neste momento a vídeo institucional do Plano Safra. Aplausos Juntos Pequenos, Pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Nos últimos cinco anos o crédito para o campo aumentou em mais de 87%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Governo Federal Convidamos agora a ministra Cátia Abreu e o governador de Alagoas Renan Filho para procederem à assinatura de protocolo de cooperação que entre si celebram o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e o Governo do Estado de Alagoas em apoio ao processo de implantação de um centro de pesquisa da Embrapa no Estado. O presente protocolo reflete interesse das partes em apoiar a pesquisa e a inovação para a geração de conhecimentos e produtos agroalimentares que promovam a saúde, a nutrição e o desenvolvimento territorial sustentável. Senhoras e senhores, a Presidenta da República assina neste momento os decretos com vistas a alterar o decreto número 7.766 com o objetivo de aprovar o Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. O Estatuto Social da Companhia Nacional de Abastecimento Conab aprovado pelo decreto número 6.407 A Presidenta da República assina ainda decreto que dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Emergência Agropecuária Cineagro e da Força Nacional do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária A Presidenta da República assina também mensagem que encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei para a criação da Embrapa Tecnologias S.A. Subsidiária integral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Senhoras e senhores com a palavra para a Presidenta da República Dilma Rousseff Bom dia a todos é um prazer estar mais uma vez aqui nesse sexto plano safra do qual eu participo queria cumprimentar o governador de Alagoas Renan Filho que nos vai dar a honra de sediar a Embrapa sabores e aromas e alimentos funcionais mas eu acho muito bonito sabores e aromas porque de fato alimento é isso são sabores e são aromas e a Embrapa em Alagoas terá sem sombra de dúvida a capacidade de desenvolver algo que é fundamental para o país que é o que é o produto que nós vendemos no turismo nós vendemos sabores e aromas também então essa imensa diversidade do Brasil e nesse momento em que nós vamos sediar as Olimpíadas nada mais importante do que destacar que alimento é isso sabores e aromas queria dirigir um cumprimento muito especial a essa pessoa íntegra lutadora digna que encerrou o seu discurso com uma frase e um conceito muito importante para o nosso país nesse momento em que vivemos de fato a popularidade vai e vem a integridade a dignidade a honradez a amizade e a lealdade quando se perdem se perdem para sempre então eu queria saudar saudar a ministra da agricultura pecuária e abastecimento e também cumprimentar o Moisés Gomes dizendo que a Cátia combina uma imensa competência técnica uma enorme capacidade de trabalho com valores que são importantes de serem compartilhados ao longo da vida de cada um de nós queria cumprimentar também o nosso querido ministro da fazenda Nelson Barbosa e o ministro da integração nacional José Lio Moura cumprimentar dois ex-ministros o ex-ministro Henrique Paim da educação e o ex-ministro do turismo Vinícius Nobres Lages cumprimentar os senhores e as senhoras chefes de missão diplomática sediados junto ao meu governo cumprimentar os senadores Ângela Portela Donizete Nogueira Douglas Sintra e o Mário Mota cumprimentar os deputados federais Adalberto Cavalcante Adelmo Carneiro Leão Givaldo Carimbão Paes Landim Paulo Magalhães Silas Brasileiro cumprimentar o presidente do Banco da Amazônia o Baza Marivaldo Gonçalves de Mello cumprimentar o senhor presidente da Embrapa Maurício Antônio Lopes cumprimentar o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento a Conab o Igor Nascimento cumprimentar o presidente da Federação da Agricultura do Estado Tocantins Paulo Carneiro e ao cumprimentá-lo cumprimento todos os presidentes das federações aqui presentes cumprimentar o senhor João Carlos Jacobsen presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão por intermédio dele cumprimento todos os representantes do setor agropecuário cumprimentar as senhoras e os senhores dirigentes das associações e cooperativas do setor agropecuário aqui presentes cumprimentar os senhores jornalistas os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas Eu ao longo do meu primeiro mandato e agora do segundo lancei até agora seis planos safra e nesses seis planos safra uma coisa nos moveu e que está na base de todo nosso interesse pela agricultura brasileira pelo agronegócio brasileiro pela agricultura familiar pelos pequenos médios e grandes produtores é o fato de que sem sombra de dúvida a segurança alimentar e portanto o controle de proteínas e alimentos é algo estratégico num país em qualquer parte do mundo especialmente no nosso essa compreensão do caráter estratégico da agricultura e do agronegócio da agricultura familiar dos pequenos médios e grandes produtores que faz com que a cada plano safra nós nos dispuséssemos a sempre procurar melhorar e aí é importante eu começar com os números que eu vou repetir que a ministra Cátia Abreu concluiu que é o fato de que o Brasil precisa desse suporte à agricultura agropecuária e aí nós tornamos disponíveis 900 bilhões de reais ao longo desses 6 anos desses 900 bilhões de reais 43,3 bilhões eram subvenções subvenções estratégicas porque sem elas o produtor não consegue não consegue executar tomar o empréstimo e executar naquele contexto econômico os seus investimentos e o seu custeio daí porque é fundamental percebermos que a contrapartida disso foi um retorno fantástico para o Brasil 2 trilhões de reais esta conta ela sintetiza o que a agricultura é capaz de retornar para o Brasil e aqui esses números estão abarcando exclusivamente a agricultura comercial aqui não estão os números da agricultura familiar porque se estivessem esses números seriam maiores aqui nós estamos falando do que foi investido gasto em custeio nesses seis anos na agricultura na agricultura então 900 bilhões tornados disponíveis 43.3 viabilizados como subvenção trazem para o país uma riqueza de dois trilhões de reais e além disso nós estamos falando também dos efeitos que se espalha pela economia foram 46% das exportações foram 23% do produto interno bruto brasileiro e de todos os efeitos que isso produziu também para a presença do Brasil no mundo tudo que significou também de afirmação do país no quadro internacional e nós sabemos que esse sucesso está fundado em bases sólidas bases sólidas dadas todas elas por características naturais vamos dizer a terra fértil a oferta adequada de água a insolação o clima isso de um lado o fato de terem terras disponíveis nesse país imenso continental isso de um lado mas de outro a capacidade do nosso produtor a capacidade do nosso produtor que está relacionada também com a nossa capacidade de inovação então as condições físicas geográficas de solo de clima as condições da nossa que foram geradas ao longo da nossa história as condições dos nossos produtores rurais e além disso a nossa capacidade de inovação e de uso adequado desses dois componentes transformando a agricultura num grande projeto nacional por isso ao lançar hoje o plano agrícola e pecuário 2016 e 17 nós continuamos dando mais um passo na direção do reforço do fortalecimento e do reconhecimento da importância dessa atividade no Brasil nós vamos tornar disponíveis 202 bilhões 880 milhões de reais com isso teremos recursos superiores à safra anterior e esse crescimento vai ser muito importante tanto para a atividade de custeio como para atividade de investimento tenho certeza que a partir dessa safra nós teremos ainda maiores realizações estruturantes na área da agricultura a começar pela ampliação também do programa de agricultura de baixo carbono que é de grande interesse para o Brasil porque afirma a capacidade nossa de assegurar que nós podemos aumentar a produção e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade baseada em práticas adequadas amigáveis em relação ao meio ambiente o próprio programa Pronamp do qual eu tenho muito orgulho porque abrange uma camada um segmento dos produtores que geralmente ficava sem uma política específica que são os médios produtores entre os pequenos e os grandes e o Pronamp também terá suas linhas de financiamento sobretudo as cooperativas mantidas assim como o programa de renovação de canaviais tão importantes tanto para a produção de açúcar quanto para a produção de etanol e portanto para nós mantermos uma matriz de combustível mais consistente com as nossas metas de país que tem a liderança na questão da mudança do clima Uma outra questão que é fundamental que eu já me referi no início é a questão do desenvolvimento tecnológico e da inovação e quando nós falamos de desenvolvimento tecnológico e inovação nós chegamos a Embrapa uma das mais significativas realizações que o Brasil ao longo dos anos conseguiu construir e mais do que isso conseguiu aliar aos produtores ao clima e isso é que move a nossa agricultura por isso a empresa de pesquisa agropecuária terá um conjunto de ações primeiro a formação dessa subsidiária a Embrapa Tec essa subsidiária é importante porque com ela nós criamos o mecanismo e todo o impulso para de fato transformar também a nossa tecnologia agrícola num produto competitivo internacionalmente e que nós temos de nos apropriar e é base da nossa soberania nacional é tão importante quanto a energia a questão agrícola quero também destacar o que eu falei já no início que é a Embrapa alimentos funcionais aromas e sabores também pelo que ela vai significar que é deixar e capitalizar as nossas diferentes marcas os nossos diferentes aromas e sabores em todo o Brasil aromas e sabor é valor agregado é isso que essa Embrapa aromas e sabores significa aromas e sabores como valor agregado e nada mais justo que seja no nordeste brasileiro nós também estamos reconhecendo a importância nessas medidas de sempre aperfeiçoar e garantir uma qualidade e uma eficiência na direção tanto da Embrapa quanto da Conab isso eu acho que é um marco também na modernização do setor público brasileiro ao garantir que com a profissionalização nós também criamos mais um outro mecanismo para acelerar a qualidade da Embrapa e da Conab algo que eu considero que teria de ser muito enfatizado é a força nacional do Suasa para emergências sanitárias e fitossanitárias que passam a ter um papel jamais estruturado jamais caracterizado e portanto vai permitir que na luta constante do Estado brasileiro e dos produtores e exportadores agrícolas nesta luta constante a defesa agropecuária tenha esse instrumento para poder garantir que as barreiras sanitárias que são uma das formas em que a concorrência assume no plano internacional nós tenhamos de forma transparente altamente qualificada instrumentos de combate nessa que é sem sombra de dúvida uma das fronteiras da luta competitiva internacional quero destacar senhoras e senhores chegando já mais ao fim da minha fala quero destacar que nós temos combatido esse cenário adverso que a economia brasileira enfrenta combatemos concretamente com esse plano safra mas também com todas as medidas que o ministro Nelson enviou ao congresso nacional para dar sequência ao nosso processo de estabilização fiscal nós implementamos programas cujo objetivo é políticas iniciativas ações programas para garantir a retomada do crescimento alguns estão paralisados desde o início do ano uma vez que até este mês mês de maio portanto mês 5 nós não tenhamos as comissões formadas para apreciar as medidas propostas várias comissões para não dizer todas estão sem funcionar no congresso nacional lamentamos até porque sinais de recuperação já se fazem sentir tanto através por meio da desaceleração da inflação que fica a cada dia que passa mais clara como dos expressivos saldos comerciais que nós obtivemos na nossa balança e aí é muito importante destacar o papel da agricultura e de toda a ação do ministério da agricultura no sentido de garantir o desbloqueio da nossa carne a ministra Kátia foi incansável tanto nos Estados Unidos como na China na Rússia no Japão e também pelo fato de termos desenvolvido toda uma política agrícola que cada vez mais em termos de relações internacionais focam naqueles mercados que são extremamente importantes para nós como é o caso do mercado asiático a China todos os países do sudeste asiático enfim os próprios países é claro da nossa América Latina mas sobretudo pelo fato de termos nesses últimos 18 meses termos conseguido muitos resultados positivos nessa área nós reiteramos com esse plano safra 2016 2017 de 202 bilhões nós reiteramos a nossa parceria com os produtores rurais brasileiros porque além das condições naturais dos produtores e da inovação é papel também do governo fortalecer e ajudar a expansão desse setor daí porque essa parceria é uma parceria muito importante nós sabemos que a grandeza da agricultura brasileira provém da sua diversidade ao mesmo tempo nós sabemos que essa agricultura tem na sua diversidade encontrado espaço para crescer em todos os setores tanto dos pequenos agricultores como ao grande agricultor e esse espaço de crescimento é importante porque nós devemos estar unidos em torno da unanimidade só tem uma unanimidade que é o Brasil nós devemos estar unidos nesse processo de diálogo constante de resolução pacífica de conflitos e sobretudo na compreensão que há espaço para todos nós em todo esse imenso país nós temos capacidade nós temos competência nós temos as condições por isso é muito importante perceber a extensão da contribuição da agricultura em geral para o crescimento econômico e aí eu aproveito esse espaço para esclarecer a questão do plano safra do plano safra 2015 2016 ou seja o último plano safra antes desse hoje há no Brasil um processo de impeachment contra o qual eu luto e lutarei em todas as instâncias e com todos os instrumentos possíveis porque tenho a tranquilidade de não ter cometido do crime de responsabilidade e queria esclarecer essa questão do plano safra uma das irregularidades que constam do frágil e fraudulento processo que tem contra mim em curso o primeiro ponto é que pela própria lei que disciplina o plano safra não há nenhum ato ilícito meu a respeito e nem poderia ter pela lei eu não participo desses atos o segundo ponto importante é que não houve base para qualquer questionamento do plano safra porque não houve aumento do passivo exigível do banco do Brasil com a união a comparação temporal entre primeiro de janeiro de 2015 e 30 de junho de 2015 mostra uma queda nos valores devidos e não um aumento é claro que se considerar todos os planos safra anteriores tem ainda processos em curso mas considerando o que deve ser considerado que é 2015 o passivo exigível não mostra um aumento de valores mas sim uma queda portanto não há base não há base fática para a questão de levantar a execução do plano safra como um dos motivos para o processo de impeachment um terceiro ponto é na argumentação daqueles que me acusam é um atraso no pagamento da subvenção ao banco consideraram esse atraso uma operação de crédito não me consta que atrasos de pagamento de aluguéis são operações de crédito do inquilino para aquele que aluga o imóvel da mesma forma comparando não nos consta que um atraso de pagamento entre a União e o banco do Brasil é uma operação de crédito é só isso um atraso de pagamento quarto ponto este atraso de pagamento foi devidamente pago pela União ou seja não há que falar em dívida da União com o banco do Brasil a União se eu não me engano desembolsou mais de 55 bilhões de reais no final de dezembro de 2015 quitando todas as pendências que tinha portanto essa acusação relacionada ao plano safra não se sustenta não se sustenta e portanto a partir dela não houve crime de responsabilidade e não há base para acusação se alguns argumentam fazer subvenções econômicas porque pode ser isso também alguns discordam que se faça subvenção econômica para a agricultura ajudar a agricultura do meu ponto de vista não é um erro por isso que eu comecei por onde a Cátia tinha acabado os 900 bilhões os 43,3 bilhões de subvenção e o retorno de 2 trilhões não é um erro eu tenho imenso orgulho de ter feito esse processo em relação à agricultura tenho imenso orgulho dos seis planos safra que anunciei e tenho certeza que esses seis planos safra foram decisivos foram fundamentais para o fortalecimento da agricultura brasileira e do Brasil muito obrigado está encerrada esta cerimônia essa foi a cerimônia de lançamento do plano agrícola e pecuário 2016-2017 os agricultores terão disponíveis para o período mais de 202 bilhões de reais para financiar a agropecuária nacional com aumento de 8% no investimento com relação à safra anterior o limite de crédito para o produtor será de 1 milhão 320 mil reais aumento de 10% em relação à safra passada nos últimos 5 anos a oferta de crédito agrícola aumentou quase 90% no evento foi assinado o protocolo de cooperação entre o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento com o governo de Alagoas para a implantação de um centro de pesquisa da Embrapa no estado também foram assinados decretos que alteram o Estatuto Embrapa e o Estatuto Social da Conab decreto que institui o Sistema Nacional de Emergência Agropecuária Cineagro e da Força Nacional do Sistema Unificado de Atenção e Sanidade Agropecuária e também mensagem que encaminha ao Congresso Nacional o projeto de lei para a criação da Embrapa Tecnologias vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto a presidenta Dilma Rousseff fala com a imprensa agora a imprensa divulgou de que a Procuradoria Geral da República tinha determinado abertura de inquérito contra mim como eu não vi essa nota hoje na imprensa eu vou reiterar os termos da nota reiterar literalmente primeiro as denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral elas são absolutamente levianas e sobretudo mentirosas conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram aliás o senador Delcídio tem a prática de mentir e isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa a sua prisão a partir das gravações tenho certeza que a abertura do inquérito vai demonstrar apenas que o senador mais uma vez faltou com a verdade como aliás ele fez anteriormente se vocês estão lembrados que ele acusava na primeira gravação ministros do supremo depois retirou a acusação daquela gravação agora acusa a mim tenho consciência das mentiras do senador Delcídio Amaral e acho que a credibilidade do senador é bastante precária acredito que é necessário investigar da onde surgem essas afirmações do senador e comprovar lamento que mais uma vez algo muito grave tenha acontecido o que foi esse algo muito grave foi o vazamento o vazamento de algo que pela imprensa eu tomei conhecimento um vazamento de algo que tudo indica estava sob sigilo que estranhamente vaza às vésperas do julgamento no Senado aqueles que vazaram tem interesses exclusivos e inconfessáveis e eu vou solicitar ao ministro da AGU que solicite a abertura no Supremo para apurar esses vazamentos esses vazamentos tem uma característica você vaza depois se se caracterizar que nada há o dano já foi feito e daí o que querem com isso querem o dano feito podem ter certeza que também eu quero dizer que sempre fui a favor de investigações e quero que essa seja investigado a fundo inclusive quero saber quem é o autor ou os autores do vazamento muito obrigada para vocês essa foi a declaração da presidenta Dilma Rousseff aos jornalistas após o lançamento do plano agrícola e pecuário 2016-2017 que vai disponibilizar para o período mais de 202 bilhões de reais para financiar a agropecuária nacional apresentando aí um aumento de 8% no investimento com relação a safra anterior nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do governo federal